Se você tem alguma dúvida sobre nichos de YouTube, você caiu no vídeo certo. E pra sua sorte, eu sou um cara que falo a verdade. Doa a quem doer. Então, eu já vou te avisando que se você quer viver o seu sonho rosa de YouTuber, cara, esse vídeo aqui não é pra você. Aqui eu vou ser extremamente realista e sincero e contar a minha experiência pra vocês. Eu apelidei essa aula de Iceberg de Nichos do YouTube, porque aqui a gente vai começar dos nichos mais comuns e vai até o fundo. Você vai saber de nichos que você nunca imaginaria que existissem, mas que também são extremamente lucrativos, beleza? Então, lembrando, essa aqui não é uma aula pra todo mundo. Se não tem estômago pra aguentar a verdade, por favor, saia do vídeo. Bom, pra quem ficou, vamos lá. Quais são os nichos do YouTube? Eu coloquei aqui uma classificação que pra mim faz sentido sobre os nichos do YouTube. E começa do nicho que você conta pra sua mãe e vai passando por todos os tipos de nicho, nicho cinza, nicho black, e chega no último estágio de nicho, que são os nichos que realmente deixam as pessoas milionárias. Que são nichos que provavelmente você nunca ouviu falar na sua vida. Então, esse vídeo aqui vai ser um choque de realidade para a maioria de vocês. Então, sem enrolação, vamos lá. Primeiro tipo de nicho é o nicho que você conta pra sua mãe. O que tem nesse nicho aqui? Games é um nicho bem comum que muitas pessoas fazem. Vlog e carros. São três tipos de nicho aqui, só pra exemplificar. Mãe, tem um canal de games. Mãe, tem um vlog no YouTube. Isso é nicho normal que, cara, se você pegar o Zezinho da esquina ali, ele também tem um canal de games, ok? Então, são nichos ali que podem circular bastante dinheiro. Existem cursos também nesses nichos e tal. Só que são nichos bem comuns e não tem nada de inovador. Você, claro que você pode criar um canal de games super inovador. Só que, cara, dificilmente vai ser uma ideia brilhante aí que ninguém nunca teve, ok? Vlogs é a mesma coisa. Quantos canais de vlogs existem no YouTube? Cara, centenas de milhares. Carros é um outro exemplo. Moto, motovlog. Tudo isso que você vê na página inicial do YouTube são aqueles nichos comuns que você conta pra sua mãe que todo mundo já sabe que existe, ok? Então, isso aí é um nicho comum. Circula dinheiro no nicho comum? Circula. Mas é mais por adicência do que por produtos, beleza? Vamos lá. Nicho fora do radar. Isso aqui é um nicho que provavelmente você não sabe nem que existe. Vamos lá. Eu separei aqui três exemplos, tá bom? Apicultura. É o quê? Criação de abelha. A maioria das pessoas vive na corrida dos ratos. Então, você imagina lá. O Zezinho vive na corrida dos ratos. Acorda seis da manhã. Mentira, não. Acorda quatro e meia da manhã. Vai pro trabalho duas horas. Duas horas de trânsito. Chega no trabalho. Trabalha até as cinco da tarde. Duas horas de trânsito e volta pra casa. Você acha que ele sabe? Morando em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Você acha que ele sabe o que é apicultura? Você acha que ele sabe o que é criação de abelha? Não vai rolar. Outra coisa. Navegação marítima. Isso aqui é pra pessoas que têm barco, lancha, jet ski, essas coisas. Navegação marítima serve pra quem já tem um poder aquisitivo maior. Então, novamente, o Zezinho da corrida dos ratos, ele não sabe que navegação marítima existe. Muito menos genética de aves. Porque genética de aves é um curso específico para criadores de ave. Aqui na minha região, as pessoas trocam passarinho por caminhonete. Então, a gente troca passarinho por Hilux. Isso é possível? É. Se a ave tiver uma genética muito boa. Mas, é claro, eu moro numa região afastada da capital. Se eu tivesse na capital ainda, trabalhando de CLT, eu jamais que estaria pensando em genética de aves pra criar um canal no YouTube. Então, entenda. Você muito provavelmente está dentro desses três nichos aqui. Um, que é os nichos comuns, mais comuns do YouTube. O dois, é quando você tem um nicho fora do radar. Então, é um conhecimento muito específico que só você tem. Ou poucas pessoas têm. E é que rola muito dinheiro. Então, é aconselhável que você tente se enquadrar em um tipo de nicho como esse. E se você não encaixa em nenhum desses dois nichos, você vai pro nicho que sempre funciona. E quais são os nichos que sempre funcionam? São os que os YouTubers que falam de YouTube te recomendam. Então, eu coloquei aqui, inglês ou idiomas, saúde, produtividade, relacionamento, espiritualidade. Esses tipos de nicho aqui, é aquele tipo de nicho que, ah, eu não sei o que eu faço. Então, vou fazer de relacionamento. Aí você vai lá e começa um canal de relacionamento. Ou, eu não sei o que eu faço, vou fazer um canal aqui de estátuas, pra falar de estoicismo. É o que sempre funciona, dá certo, rola dinheiro, dá pra vender curso. Só que tem milhares de pessoas fazendo isso, beleza? Então, provavelmente, tá? Provavelmente, você tá em um desses três nichos aqui, ó. O nicho que você conta pra sua mãe. Os nichos fora do radar, que dão muito dinheiro, que eu aconselho que você comece por um nicho desse. E o nicho que sempre funciona, que você fazendo ali o feijão com arroz bem feito, provavelmente vai dar certo pra você. Ok? São os três mais comuns. Agora, vamos pros nichos, onde as pessoas assistem sem medo. Não só assistem, elas gastam dinheiro sem medo nesses nichos aqui. São os nichos como ganhar dinheiro, empreendedorismo, como ser youtuber, que é esse canal aqui. Apesar de eu não vender curso, eu sei que se eu vendesse um curso aqui, provavelmente eu ganharia muito dinheiro. Tem o curso, tem o nicho de tráfego pago, tem o nicho de marketing digital, finanças, criptomoedas, como vender bolo de pote. Cara, existem N nichos assim, de que as pessoas vão assistir muito os seus vídeos, vão gastar muito dinheiro. Você vai receber muito bem com a AdSense e você vai vender muito produto, beleza? Então, esse aqui é o quarto tipo de nicho. O quarto estilo de nicho. Nichos onde as pessoas vão assistir sem medo. Deixa eu corrigir aqui, tá? Vão assistir sem medo, beleza? O lado bom desse nicho. Rola muito dinheiro. Elas vão assistir... Eu vou até... Elas vão assistir e gastar sem medo nesses nichos aqui. Então, se você tem algum desse tipo de conhecimento aqui, isso aqui é só para lembrar, tá? Só para lembrar você que vive no fantástico mundo de Bob, nesses nichos aqui, é importante que você já tenha conquistado, tá? Marketing digital, você tem que entender. Finanças também. Criptomoedas, tem que entender de criptomoedas. Não adianta só comprar Shiba Inu. Tráfego pago, você tem que saber fazer. Ser youtuber, é bom que você tenha um canal, né? Para você poder ensinar. Não tem como você criar um canal de como ser youtuber. E se você já não tem um canal grande, você nunca passou por isso? Não faz muito sentido. Como ganhar dinheiro? Você já ganhou dinheiro para ensinar como ganhar dinheiro? Então, se você cumpre os requisitos, você pode ensinar isso aqui tranquilamente. E você vai provavelmente ganhar muito com AdSense e muito com monetização de produtos. Beleza? Só que aqui, a gente ainda está falando de nichos conhecidos. Você pode ver isso aqui? São nichos aí que você não conta para sua mãe que você tem um canal ali de como fazer marketing digital, mas não é problema nenhum falar para as pessoas. Ah, eu tenho um canal de finanças. Pô, normal. Super normal, ok? Bom, agora a gente vai partir para o lado obscuro aqui do YouTube, ok? São assuntos aí que são bastante procurados, que a maioria das pessoas não sabem que existem, mas que roda muita, muita, muita grana, ok? Eu não te recomendo criar um canal desse, tá? Eu não recomendo que você crie um canal desse e faça vídeo sobre isso. Por quê? São assuntos sensíveis, ok? E quais são esses assuntos? Quais são esses nichos? Lembrando que aqui eu dou exemplos, tá, pessoal? Existem bilhares de nichos. Não são só esses, mas eu dou aqui os mais famosos. Vamos lá. O cinza, que é o que você não fala para ninguém. O que é um nicho cinza? É um nicho que é quase black. Ele não é black ainda, mas ele é quase black. Vamos lá. O que a gente tem nesse nicho? Bom, o mais famoso aí, que você já deve ter visto, como conquistar mulheres. Esse é um nicho apelativo que dá muita visualização, ok? Como comprar seguidores no Instagram. Qualquer nicho que faça black hat. Lucas, o que é black hat? Black hat são técnicas de ranqueamento de plataformas. Instagram, Facebook, YouTube. Black hat funciona? Funcionou muito bem até 2017, mais ou menos. Depois, black hat mais te atrapalha do que ajuda. Mas as pessoas ainda vendem aí cursos de como comprar seguidores, como ganhar seguidores, coisas desse tipo. Um outro nicho, como conquistar velhos ricos. Você pode ver que esse nicho aqui, por exemplo, ele já está quase partindo para um nicho black, ok? São coisas que você não contam para as pessoas. São nichos ali que você já tem o receio de contar. Algumas pessoas vão achar que esses nichos aqui já são até meio obscenos, obscuros, sensíveis demais. E já nem querem trabalhar com esse tipo de nicho. Mas, como eu estou classificando todos os nichos aqui, eu preciso te explicar o que é. Caso você não saiba. Bom, um outro nicho cinza. Como emagrecer 10 quilos em 2 dias, ok? São nichos ali que beiram o impossível. Ou beiram a... São muito obscenos. São nichos insanos, tá bom? A palavra é, são nichos ali insanos, tá? E existem canais que falam sobre isso. Alguns falam mais de forma aberta e são desmonetizados. Outros utilizam ali uma linguagem específica. Um exemplo, canais Redpill. Canais Redpill são aqueles canais de como se proteger de mulheres interesseiras. Um exemplo, eles têm vídeos sobre isso. Não é só isso, mas eles têm conteúdos desse tipo. Só que eles utilizam uma linguagem diferente ali para não sofrer uma censura do YouTube, beleza? Bom, para deixar bem claro aqui, antes de você sair falando bosta, eu não estou recomendando que você faça isso. Eu só quero que você saiba que exista, ok? Então, provavelmente, quando eu falar de nicho black ou de nichos de QI 200+, provavelmente, talvez, esse meu vídeo aqui caia ou esse canal saia do ar, beleza? Talvez eu seja banido aqui da plataforma. Mas eu preciso falar a verdade, então eu estou aqui para isso. Bom, nicho black. Coloquei aqui, Deus te perdoe. Porque o nicho black é realmente o fundo do poço. O que tem de nicho black? Aquelas loucuras. Como fazer 10 milhões em 5 dias jogando truco? É possível? Não. Quer dizer, possível é, mas... Cara, não vai rolar. Então, é um nicho black. É aquele nicho ali onde você precisa enganar as pessoas. Onde você utiliza aquele marketing muito forte para tentar vender um curso ali de ticket baixo e ficar milionário, beleza? Então, o nicho black é exatamente sobre isso. Outra, como crescer o seu membro? Também existem vários canais aí de sexualidade. Como crescer seu membro? É possível? Não. Pessoal, nasceu desse tamanho? Cabou, fi. Cabou. Esquece. Não vai rolar. Ok? Outra, o segredo do jogo do bicho. Existe o segredo do jogo do bicho? Existe. A casa sempre ganha. Cabou. Esse é o segredo. Mas existem pessoas que vão comprar esse tipo de produto. E existem pessoas que fazem vídeos sobre isso. Vocês entendem? Não está certo. É obsceno. É obscuro. Não funciona. Mas existe quem produz esse tipo de conteúdo e existe quem consome. Não estou te incentivando. Só estou te falando que existe. Só que, com certeza, não faz bem para você e não faz bem para a pessoa. Eu, por exemplo, coloquei aqui. Que Deus te perdoe. Eu não tenho coragem de trabalhar com isso, beleza? Outro que eu coloquei aqui. App do Pix. E uma curiosidade sobre o nicho black é que o nicho black já nem é canal. O nicho black já é produto. Então, por exemplo, é um canal que fala de algum assunto que está aqui no nicho cinza. Ok? É um canal que fala de algum assunto que está aqui no nicho cinza. E, de repente, vende um produto muito, muito apelativo. Então, vou dar um exemplo aqui. No nicho cinza, você tem aqui como emagrecer 10 quilos em dois dias. No nicho black, é como emagrecer 10 quilos para o seu casamento em um dia com essa pílula, por exemplo. Então, já vira o quê? Já vira um produto. O nicho black, ele nem se importa com visualização, com canal. O nicho black, ele só faz o vídeo para te enviar para o produto. Então, um exemplo clássico é o day trade. Então, a pessoa já faz o vídeo de day trade para te mandar para a sala de sinais ou para te mandar para o curso. Então, tipo, é um nicho de finanças, de como ganhar dinheiro, mas isso aí nem é levado em questão, nem está na pauta do canal. A pauta do canal é já vender o curso e pronto, acabou. O mais rápido possível. Então, o nicho black é isso. É um canal que vende um curso. Qual é o tema do canal? Não importa. É o canal que vai te vender um curso ou um produto. Produto black, que não vai funcionar ou que é muito absurdo. Beleza? Então, saibam que existe aí o nicho black. É até importante para você escapar. Se tu cair em um canal aí, como crescer no YouTube com inteligência artificial sem fazer absolutamente nada. Pô, isso já é um nicho black, entendeu? Isso já é um nicho black. Ele pegou um nicho comum, por exemplo, o nicho comum aqui de como ganhar dinheiro com o YouTube ou como ser YouTube. Só que ele, cara, ele sabe que aquilo não vai funcionar. Não tem como você automatizar o seu YouTube 100% com inteligência artificial. O máximo que você consegue é ter o auxílio da IA para fazer as coisas melhor. Só que quando o cara te vende um sonho muito grande assim, é porque ele vai te vender um produto. Então, esse canal não se trata de crescer no YouTube. Esse canal se trata de vender um produto mentiroso. E isso é um nicho black. Agora, vamos falar do nosso último nicho. O nicho que está ali praticamente longe dos olhos de qualquer pessoa. Ok? São nichos realmente geniais. E assim como esses nichos black, esse nicho aqui, ele é mais um produto do que um nicho. Ele é como se fosse ali uma sacada genial que alguma pessoa tem em algum canal e utiliza isso para vender um produto muito raro. Um produto que deixa qualquer pessoa milionária. Para vocês entenderem melhor sobre isso, eu coloquei aqui que esse é um canal de estalo ou insight. O que é um insight? É aquela ideia que vem na sua cabeça melhor do que a anterior. Então, por exemplo, todos esses nichos aqui, eles são interessantes. Inclusive, o nicho black, financeiramente, ele é muito interessante. Mas, é possível criar algum produto ou algum canal de YouTube que esteja baseado nesses nichos aqui, só que com uma proposta 100% nova. Uma proposta muito fora da caixa. Não é todo mundo que vai criar esse tipo de canal ou conseguir criar um tipo de produto assim. Lembra que eu falei aqui que o fora do radar já é muito impossível para, sei lá, 70% da população. As pessoas não conseguem nem pensar fora da caixa. Quanto mais pensar num super nicho extremamente lucrativo que ninguém pensou ainda. Isso aqui é tipo uma ideia de milhões. É isso que eu quero dizer. Isso aqui é uma ideia de milhões. Para isso, eu coloquei até o nome aqui que você tem que ter 200 mais de QI para ter uma ideia dessa. Porque realmente são coisas muito fora da curva. E vamos lá. O que é isso aqui? Antes de mostrar para vocês os nichos, eu coloquei aqui um comentário para eu não esquecer de falar para vocês. Vamos lá. Não estamos mais falando de nicho. E sim de variações de nichos já conhecidos. Que são moldados para um público específico. Esse nicho pode ser black ou normal. O segredo não está no nicho e nem no produto. O segredo está na proposta. Então, isso aqui é além do nicho. Isso aqui é além do produto. Isso aqui é uma proposta inovadora. E você pode vender como um nicho para o YouTube ou para um produto específico. O interessante é que se venda um produto desse tema em um canal de nicho. Ficou um pouco confuso, mas eu vou explicar para vocês. Outra coisa importante sobre esse nicho aqui que eu separei para vocês. Que é um nicho especial que poucas pessoas conhecem. É que ele pode ser black ou normal. Eu separei aqui para vocês nichos black. Mas eu não recomendo que você faça nicho black com esse tipo de ideia. É interessante que você tenha esse tipo de ideia com nichos white. Nichos normal. Ok? Mas eu separei aqui as ideias black porque elas são mais impactantes. Para vocês verem como esse tipo de pensamento é muito fora da curva. Beleza? Vamos lá. Quais são os nichos? O primeiro foi um produto que eu, o Lucas, vi sendo vendido na Qify. Ok? E o produto era como fugir do governo do PT. Esse era o produto. Quem vendeu esse produto aqui, se eu não estou enganado, foram canais de política. Ok? Então, canais de política venderam produtos de como fugir do governo do PT. É engraçado porque se você vende isso aqui no tráfego pago, um produto como esse, você poderia ter dois produtos. Você poderia ter o como fugir do Bolsonaro e o como fugir do PT. Você poderia ter os dois produtos e rodar o tráfego para qualquer um dos dois. Isso é interessante isso. Bom, outro produto que eu já vi rodando em canais de religião. Ok? Método riqueza do rei Salomão. Novamente, o rei Salomão, ele está na Bíblia descrito como o homem mais rico. Ok? O homem mais rico do mundo. E ele era um homem rico e sábio. E método riqueza. Então, era um curso. Esse aqui não é black, tá, pessoal? Esse aqui não era um curso black. Era um canal de religião que estava ensinando como ganhar dinheiro. Então, método riqueza do rei Salomão. É você mexer com a fé cristã e, ao mesmo tempo, mexer com monetização. Então, você mexe dinheiro com fé ao mesmo tempo. É aqui que está aquele ponto. É um assunto muito sensível. Eu mesmo jamais faria isso aqui. Ok? Eu jamais faria isso. É um assunto sensível. Só que é uma ideia de milhões. Então, eu, Lucas, como eu penso? Eu não vou fazer isso. Mas eu também não vou ignorar a genialidade de quem fez. Por mais que eu ache errado, isso aqui foi uma ideia genial. Ok? Uma outra ideia genial que aconteceu. Lembra quando o Mamãe Falei, o deputado Arthur Duval, falou sobre as mulheres ucranianas, como elas eram bonitas e tais. Tudo isso lá enquanto estava rolando a guerra. Ok? É claro que distorceram as frases dele e tal. E blá, blá, blá. Isso não importa muito. Mas rolou aquela polêmica, ok? De mulheres ucranianas lá. Na mesma época, alguns canais aí de masculinidade tinham vídeos nesse estilo aqui, ó. Como conquistar a ucraniana dos seus sonhos. É basicamente como conquistar mulheres loiras que estão no meio da guerra pedindo por ajuda. Vocês entendem que esse tipo de assunto é muito complicado de conversar sobre isso? É um negócio que... Isso aqui já é um nicho black, na minha opinião. Só que a ideia que a pessoa teve aqui é muito fora da curva. Ok? É muito fora da curva. O que eu quero explicar pra vocês aqui é que não é pra você utilizar isso pro mal. Quando você tá trabalhando em um nicho aqui, seja o que for, pode até ser um nicho de games, ok? Pode até ser um nicho de games. Se você começar a pensar no mundo fora da caixinha, como esses caras aqui pensam, é impossível você não ficar rico, ok? É impossível. Vamos pra outro que eu também já vi rodando. Como saber a genética do seu filho? Por que que rolou isso aqui de como saber a genética do seu filho? Porque na época que o Whindersson Lunes tava esperando pra ser pai, né? A mulher dele engravidou, tava esperando pra ser pai. Surgiu ali vários vídeos das pessoas falando, olha, o Whindersson Lunes é feio e casou com uma mulher bonita. Qual a chance do filho dele nascer bonito ou nascer feio? Aí o que aconteceu? As mulheres tinham medo do filho delas nascer feio. E aí, consequentemente, elas iam atrás de vídeos de como saber a genética do seu filho. Mais uma vez, é legal você saber a genética do seu filho? É legal você se relacionar com um homem porque ele é bonito ou feio? Não é muito legal esse tipo de assunto. Muito, ainda mais no YouTube. Só que é aquilo. Essa aqui foi uma ideia de milhões. Alguém ficou rico com isso aqui. Se você souber utilizar isso pro seu canal, pra sua proposta de canal, cara, muito provavelmente aí você vai se dar muito bem financeiramente, ok? Outra coisa. Maquiagem para deixar sua pele mais branca. Isso aqui eu não preciso nem falar, né? Isso aqui é o puro suco do racismo. Mas existem influencers, é só vocês pesquisarem. Existem influencers que vendem produtos cosméticos pra deixar a pele de mulheres mais branca. E eu não tô falando aqui de base pra colocar e deixar a pele branca artificialmente. Não. É produtos para deixar de ser negro, ok? É tipo isso que eu tô falando. E só existe esse tipo de produto porque existe alguém pra consumir, beleza? Senão não tava vendendo até hoje. E vendendo muito, ok? Bom, pessoal. Provavelmente o meu canal vai cair depois desse vídeo, tá? Então, se eu partir dessa aqui pra uma melhor, me encontrem aí nos meus outros canais, ou me enviam um e-mail aí pra perguntar se eu tô vivo, se eu tô bem. E é basicamente isso. O que eu quis dizer com esse vídeo é que vai existir os nichos comuns que você já conhece. Também vão existir os nichos black, que tratam de assuntos muito pesados. Só que o que vai fazer a diferença na sua vida mesmo é conseguir colocar uma ideia de milhões dentro do seu nicho. Então, como eu falei, você pode ser o cara que fala de carros ou games. Pode. Existem milhares de canais assim. Você ganha com monetização, a monetização às vezes é baixa e tal. Só que o que vai fazer você colocar dinheiro no bolso mesmo é você voltar o seu tipo de canal pra uma ideia inovadora. Pra uma ideia de milhões. Seja ela um produto ou um tema de vídeo, ok? Bom, esse vídeo aqui foi bem fora da caixinha. Eu sei que muitas pessoas vão dar dislike nesse vídeo aqui, vão fazer comentários negativos. Mas eu sei que isso aqui não é um conhecimento pra todos. Se você ficou aqui até o final desse vídeo, saiba que provavelmente aí você já tá muito, muito distante da maioria das pessoas. É aquela escala. A maioria das pessoas querem ter um trabalho CLT. No máximo, elas pensam ali em um concurso. Você já tá pensando em criar um canal no YouTube, em empreender, em criar um produto. E agora você sabe que existem produtos milionários com ideias muito fora da caixinha. E com certeza muitos de vocês vão estar trabalhando aí, criando algum vídeo, fazendo algum roteiro. E uma hora você vai ter aquele estalo, aquela ideia de milhões. E é a partir disso que o jogo pode mudar na sua vida. Bom, pessoal. Então, muito provavelmente você tá por aqui, nessa escala aqui de nichos do YouTube. Talvez você tá aí num nicho mais leve ou num nicho mais black. Mas o que vai mudar o jogo pra você é uma ideia de produto ou de vídeo que seja muito fora da caixa, ok? É o que muda a vida da maioria das pessoas. Então, eu deixo aqui o meu relato pra vocês como uma pessoa que já passou por todos esses tipos de nicho, ok? Eu já passei por todos esses tipos de nicho, seja com canais ou com produtos, beleza? E digo pra vocês que o que vai realmente mudar a sua vida é um estalo ou um insight que você vai ter aí durante a sua jornada. E a partir disso, o jogo pra você vai virar e vai ser praticamente impossível você não ganhar com o YouTube ou não ganhar com o marketing digital. Esse vídeo aqui serve para os dois âmbitos. Se você utiliza o marketing digital pra vender produtos no YouTube, então, você é meu colega de trabalho, né? Porque é exatamente isso que eu faço. Bom, então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se o meu canal cair, vocês já sabem o que aconteceu. Provavelmente vai ser por causa desse vídeo. Me mandem aí um e-mail com um alô, pelo menos pra saber se eu tô bem, ok? Bom, vou nessa. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus e até mais.